E aí, galera! Preparados para mais um quarentreio? Vambora! Material. Cadeira, colchonete, porque não tem um colchonete, claro, uma toalha, de banho, dobrado, enfim. Três ciclos. Descanso ativo, agachamento, mais chute lateral, direita e esquerda. Agachamento, sobe, chuta, recua, volta. Agachamento, sobe, eleva, chuta, volta. Tem sempre um balanço de quadril, tá vendo? Isso aqui é mais do taekwondo, karapê, né? Subiu, chutou, volta, traz. O descanso ativo hoje, vamos dizer assim, é uma pegada menos cardiovascular e mais trabalhando fortalecimento. A gente vai fazer devagarinho. Claro, se você tiver uma boa execução de movimento e conseguir fazer acelerado, ok. Lembrando sempre, respeite seu nível de condicionamento e a amplitude do movimento, tem que respeitar as suas limitações. Então, agachei, inclinou. Lembra? É como se você estivesse lutando contra alguém. Você não vai chutar e largar o pé lá, certo? Chutou, recuou, trouxe de volta. Treina aí, comigo, vem. Passadinha mais aberta, pra te dar mais apoio. Beleza? Quem tem alguma limitação? Desce pouquinho, faz um chutinho baixo. Desce pouquinho, faz um chutinho baixo. Abdominal, desapego na cadeira alternada. Eu vou fazer de lado aqui. Você faça sempre de frente pra sua parede, pra evitar que a sua cadeira saia do lugar. Quando eu tenho o sofá aqui, eu gosto de me ressaltar, ele é o meu apoio, certo? Então, ó. Aqui. Executa devagar comigo aí, que é pra você treinar. Ó. Vai subir. Desceu. Cruza, cruza, desce. Certo? Ó. Eu sou a ter limitação. Pode fazer cruzando curtinho só. Ou ainda, como se fosse o crunch normal. Beleza? O pé vai ficar com a pedra aqui dentro. Então, ó. Um, dois, não for. Quem não puder subir muito, faz curtinho. Não vai rodar demais. Tá? A gente, às vezes, gosta de deixar os contorrelos bem afastados também, ó. Pra servir de referência. Então, quem conseguir... Quem não conseguir deixar a mão aqui, pode fazer com a mão aqui também. Ok? Porque tem que ter a leve rotação do tronco pra trabalhar o brilho. Então, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou curtinho, normal mesmo. Tá bom? Por 30 segundos. Terminou? Volta no agachamento com chute. E o próximo vai ser a prancha invertida. Com perna estendida. E a gente vai trabalhar elevação perna direita. Então, ó. Os dedos voltados pra frente. Toma cuidado pra não inverter. Não machucar cotovelo, o ombro. Então, quem não tem muita mobilidade articular, não tem braço, cunho, pode deixar levemente pra fora. Às vezes eu deixo também. Eu tenho um pouquinho de tendinite. Então, ó. Pontinha do pé pra frente. Subiu. Isso aqui, ó. Quem consegue deixar o quadril bem alto, melhor ainda. Ok? Se sentir alguma câimbra, alguma dor exagerada, recua um pouquinho. Tá bom? Você vai sentir pegar bastante posterior de coxa. Glúteo. Pronto. Tem levitação. Dá pra fazer aqui também. Fica um pouco mais fácil. Quem não conseguir fazer por causa de ombro, punho, cotovelo. Dá pra fazer na parede. Recua um pouquinho. E, ó. Aí, a gente vai de novo pro agachamento com chute lateral. E aí, nós vamos fazer a mesma prancha, só que usando a perna esquerda. Então, quem tem limitaçãozinha? Põe a direita. Vai lá. O quadril. Ó. Contrai o glúteo. Contrai a musculatura. A mobilidade. Quem dá é você. E o nível de intensidade também. Quem estiver no chão. A pegada vai ser aqui. No meio do exercício, cansou? Sentiu que tá forçando muito? Recua. O pé inteiro. Vai adaptando. O que não pode é você exagerar na intensidade do exercício e se machucar. Ok? Faz devagar aí. Fizemos as pranchas. Vai pro agachamento de novo. Tríceps na cadeira. Popular tríceps branco. Mesmo esquema do abdominal. Faz com ela apoiada na parede. Descer em dois tempos. A minha tá no sofá, né? Por isso que ela não corre. Estende a perna lá. Um. Dois. Volta. Não significa que você vai passar da angulação de trabalho, né? De execução de movimento. Um. Dois. E exagerar pra pegar ombro. Demais. Não. Um. Curtinho. Dois. Noventa graus. Só. Lembrando. Quadril perto da cadeira. Desce retinho. Olha na frente. Um. Dois. Volta. Quem tem limitação. Faz mais perto. Os pés mais perto da cadeira. Vai ajudar com a perna. Mas tenta também, ó. Curtinho. Ok? E pra fechar, agachamento isométrico na parede. Borboleta. Vai fazer uma abdução. Ó. Vem pra parede. Desce. Quem tiver limitação, desce pouco. Lembra? Empurra as costas contra a parede. Colo o pé contra o outro. Força. Espreme um calcanhar contra o outro. Aqui, ó. Vamos trabalhar os rotatores. Ou rotatores. Ó. Abdução. Banda iliotibial. Tá vendo? Porque eu não posso virar meu pé. Não posso perder o contato do pé com o solo. Eu espremo parte interna do pé contra a outra. Em fisioterapia, a gente usa muito esse exercício. Eu usei pra caramba na minha lesão. A gente faz deitado. A gente não é de costa, né? Como se fosse uma ostrazinha. Uma conchinha ali. Ó. Ok? E aí, fechou. Bora? Bora. Tá? Não esqueça a sua água e a sua toalha. Agora, galera. Deixa eu virar minha cadeirinha aqui ao contrário. Porque pra mim vai ficar melhor nessa posição. Mas, ó. Custada na parede. Custada no sofá. Vou ligar aqui no aplicativo. E vambora. Curaça. Fechamento. Vambora. Exercício. Lembrando, quem tiver alguma limitação de quadril, joelho, vai descer curtinho e chutar baixinho. Ok? Pega, viu, galera? A coxa vai gritar. Custada. Bora. Vida o meu. Tchutchu. Exercício. Bora. Bora. Fiquei muito perto da parede. Isso é bom. Isso não exagera na minha rotação. Exercício. Desce. Bora. Engaixamento de novo, hein? Exercício. Próximo prancha invertida. As coxas gritam. Desce. Bora. Esse é ombro. Vem. Exercício. Próximo prancha. Próximo prancha. Próximo prancha. Pega a tríceps, pega tudo aqui. Olha, bora, joelhada, chute. Excessões. Comecei antes. Colgação. Se tiver fácil para você, pode acelerar. Desce. Prancha de novo, agora outra perna, hein? Prancha de novo. Glúteo. Posterior de coxa. Quem conseguir levantar mais o quadril, manda bala. Eu, sinceramente, já vejo gente que consegue fazer aqui. Eu não consigo. Se você conseguir, leva o seu quadril. Contraia bem o seu glúteo, seu abdômen. Mais um. Bras. Aí. Jesus. Vamos lá. Baixa aí. Quero que você saia. Vem. Ave Maria. Quem manda aí? Uh! Como diz o professor Rodrigo, bateu o vento aqui. Ha, ha, ha. Tríceps, galera. Deixa eu voltar mais pra cá. Vem pra frente. Bora, meus meus? É necessário. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Vamos lá. Uh! Press. Uh! Vamos pro abaixamento. Parede. Vem. Exercise. Bora. Força. Vai. Vai. Tá fácil, desce mais. Aperta. Bora. Vai. Força. Esmaga um pé contra o outro. Ó. Press. Uh! Primeiro ciclo vencido. Bebe água. E voa. Uh! Ai, você usou. Vou dar uma puxadinha na minha cadeira, porque eu fiquei muito perto da paleta. Ai, meu Deus. Doze segundos. Uh! Isso. Como diz o marido, poupa energia. Exercise. Vem. Fechou. Bora. Enfatizando. Quem tiver alguma limitação, por favor, não desça tanto. Ó, curtinho. Chuta baixinho. Mas faz o movimento, ok? Vamos lá. Eu aproveito pra dar uma descansadinha. Gente, respeita aí seu nível de condicionamento, hein? Vai. Press. Come on. Ai, meu Deus. Bora. Exercise. Vem. Um. Dois. Agora, melhor. Dica. Não deixe sua cadeira muito perna. Não. Vai tirar, né? Bora. Lembrando, limitantes. Mãozinha. Ou curtinho embaixo. Ou crush só, hein? Vai. Uh! Ah, que delícia, gente. Como diz a história, mas é bom, né? Vai. Rest. Uh! Rest. Vem. Engastamento circular. Exercise. Esse treino hoje. Menos cardiovascular, mais força, né? Muscular. Você tirei? Tell me. Olha, me. Me conta. Uh! Bata o vento. Rest. Amor e lenta. Fazer de lado. Exercise. Bora, vem. Contra o abdômen. Perna esquerda. De apoio, eu tenho mais força. Quem tem direito, eu tenho uma lesão. Biciático. Então, isso que eu falo. Quem tiver alguma limitação, dá para não forçar demais. Mais uma. Ih, abraço. Ai. Jesus. De lado é melhor, né? Porque eu não levanto de bunda para vocês. Exercise. Bem. Uh! 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 Bom, consegue fazer mais rápido? Não dá mal. Eu não. Fazer devagarinho. Eu desequilibro. Eu sou uma pessoa desequilibrada. Então, entre a velocidade e a coordenação. Rest. Coordenação. Entre fazer rápido e executar direito. Executar direito. Para fazer as duas direções. De frente agora, você tem uma visão diferenciada. Uh! Essa perna eu tenho mais dificuldade. Para ter menos força. Por isso que é bom fazer exercícios unilaterais. Para a gente treinar, que ela fica mais fraqueira. Uh! ... Uh! 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 Vem! Uh! 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 Soi pra frente, né? Percebeu? Já, já está na sua casa. Tríceps. Dois tempos. Bora. Um, dois, dez. Lembrando que tem limitação, ó, pertinho. Quadril sempre perto da cadeira. Quem tem mais força, estende a perna. Um, dois. Um, dois. Um. Rest. Pare, vem. Bora. Exercise. Vai. Força, gente. Esmaga a parte interna de um pé contra o outro. Empurra a parede lá atrás. Abre. Adutores. Glúteo. Botadores perna e interna aqui, ó. Faz força. Contrai tanto para abrir quanto para fechar. Quanto para fechar. Imagina que tem alguém atrapalhando o seu movimento. Ufa, galera. Vencemos mais um ciclo. Segre o suor. Bebe sua água. Minha, minha garrafinha. Queridos e queridas, como está o seu nível de hidratação? Estou falando de água, hein? Estou falando de outra coisa, não. Hidratação mesmo. Deixa eu afastar a mochonete aqui. Deixa ela preparada já, né? Com o abdômen. Bora. Engraçamento chute. Exercise. Último ciclo, galera. Vamos lá. Quero ficar isso aí. Quero ficar. Nada. Bora. Vai tentar fazer mais rápido um pouquinho. Aí chega aquela bendita daquela prancha invertida que acaba comigo. Ih, que chute baixo esse, né? Bora. Abdômen agora, certo? Vamos lá. Capricha, hein? Que é o último. Uh! Quer que você saia? Tem. Bora, cruza. Bora, galera. Dá um prazer aí. Ih! Mais, 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 mais um. Yes! Foi, ó. Só que vai lá. Vai. Vem. Já tô sofrendo pensando na prancha. Por que a gente faz essas coisas, né? Porque precisa. É um bem necessário. Não é um bom necessário. Vem. Essa hora já tô até meio descordeirada. Minhas coxas já tão queimando. Resto. Ai, filha. Uh! De lado. Pra mostrar melhor. Exercício. Vem. Troquei. Começa com a perna pra cá. Tornar melhor aqui. Bora. Contrai. Ai, que pressa. Gente, o exercíciozinho filho da pi. Vem, assessores. Eu saio dele. É tão doado. Tá. Bora. Aí, de lado. Não esqueça. Bora. Uh! Exercise. Bora. Vem. Contrai, vai. Um desquadrico aí. Yes! Uh! Uh! Bora. Último chute. Vem. Bora, tá acabando. Vem, 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 vem. Capricha. Uh! 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 Bora, bora. Ei! Virou, virou, virou. Lembra bala dos quadril? Uh! 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 Mais um, mais um, mais um. Um, dois. Tríceps. Bora. Uh! Uh! Acabando, galera. Vamos lá, vamos lá. Só mais um, fechamos aí. Aê! Agachamento na parede para fechar. Lembra, gente? Força. Baixa. Espreme o pé. Força. Ó. Ó. Força contrária, ó. Vai. Bora. Vai. Abdução. Força. Esmaga o pé. Vai. Vai. Bora, bora. Está acabando. Um pouquinho. Vai. Últimas. Aê. Foi eu. Subiu. Uh! Recovery. Recovery. Vencemos. Fazer bobicudo. Toca aqui. Galera. Aquele treino que a gente não ganha nada para ele, né? Ele vem. Mostra para que veio. É isso mesmo. Vamos alongar de casa. Vamos alongar de casa. Vamos alongar de casa. Vamos alongar de casa. Oh, delícia. Respira. Vou tirar essa cadeira daqui. Molha a boca. Frequência cardíaca agora. As 151. Done. Done. Great workout. You spent 30 minutes, 16 seconds exercising. Turn in to 16. 30 minutos e 16 segundos. Isso aí, galera. E já dizia Confúcio? Tia Confúcio. Mais ou menos o que eu vou falar aí. Não importa se você vai mais rápido ou se você vai mais longe. O importante é não desistir. É nunca parar. Lindo, né? Então, não desista de você mesmo. Da sua saúde e da sua qualidade de vida. Simônia também é cultura, mano. É nóis. Ó. A gente brinca, mas é sério. Ou a gente fala sério, mas também. Vem, vem. Senta. Relaxa as pernas à frente. Colão alinhada. Pescozinho. Vou cantar. A gente não paga o direito autoral. É, a gente hoje eu não tô pagando nada, né? Virar direito autoral. Vou pagar direito autoral agora. Puxa. Baixo. Só o pescoço. Só o cervical. Relaxa. Puxa seu pezinho pra você agora. Vai pegar isso de tibiais. Prende o queixo embaixo. Desce um pouquinho. Sem exagerar, gente. É um pouquinho. Achou o primeiro ponto de resistência? Deixa o peso do corpo acomodar. Desce mais um pouco. Sentiu ali que tá queimando? Segura. Desce mais um pouquinho. Pode forçar um pouco mais. Se não der, fica na sua aí. Solta os braços agora. Lá na frente. Tenta puxar a ponta do seu pé. Se não der, segura no tornozelo. Na perna. Não importa. Puxa o pezinho pra você. Se der pra colocar a mão, melhor. Se der pra descer mais, ok. Bom? Relaxa. É, galera. Show de bola aí. Tá encostando o testa do joelho que eu sei. Parabéns. E se você não está, não tem problema. Cada um na sua. Lutou. Cruza. Puxa o pé pra você. Alonga o glúteo, auditores, atadores externos. A gente trabalhou bastante, né? Agachando, chutando, fazendo a ostra. Vem à frente. Você vai sentir mais, ó. Puxa. Não deu pra puxar? Tornozelo. Não tem problema. E força o joelhinho pra baixar. Volta devagar. Troca. Cruza. Enfatizando. Aqui não é pra forçar, pra ganhar flexibilidade. Quer treinar flexibilidade, alongamento? Faça uma sessão de treino específico de alongamento, separado da sua sessão de treino principal. Tipo, correu? Ok. Vai correr de manhã? Deixa eu fazer alongamento à tarde, à noite. E vice-versa. Ou musculação, fortalecimento, o que for. Bora lá? Puxou? Juulinho, cara. Não posso cantar. Puxa. Não deu pra segurar o pé? Vai no tornozelo. Importante aproximar, pra sentir que tá alongando. Grúteos. Os grúteos. Olha lá nos grúteos. E voltou. Sola do pé no chão. Puxou. Embaixo. Se conseguir encostar a testa no joelho, ok. Se não conseguir, tem problema. Não dá pra segurar aqui? Aperta em cima aqui, ó. Gente, aperta assim, na boa, né? Devagar. Deixa o corpo trabalhar sem encostar. Fecha aqui, ó. Boa. Voltou. Relaxa. Palma da mão no chão, lá atrás. Dedinhos, pra frente. Pra trás. Desce. Ó. Flexiona o cotovelo. Desce. Ai, gente, eu adoro esse exercício. Relaxa tanto as minhas costas. Apoia, ó. Flexiona. Alonga o peitoral, ombro. Ai, beleza. Volta. Troca. Pedinhos voltados lá pra trás. Se for em relação ao seu troco, né? Se for no sentido, pra frente. Ah, sei lá, mano. Eu sempre fui ruim de vetores. Meu marido é engenheiro e tá aí do outro lado dando risada. Pra frente ou pra trás, gênia? Depende do referencial? Fala, mano. Não me deixa no vácuo, não, que a galera tá indo do outro lado. Parece um bicudo quando fala alguma coisa com a Priscila. Ele pergunta, ela não responde. A gente fica sem graça. Ah, não ouviu. O parásio vai me dar a Cris de riso. Vamos lá, ó. Bota a mãozinha aí, segura um pouquinho. Eu tava com o meu joelho, desculpa. Volta. Borboletinha. Traz pra você. Não deu pra trazer tão perto? Deixa lá na frente também. Ó. Galera da yoga agora dá um banho aqui, nós, né, povo? Segura, puxa. Prometeu pra mandar um beijo pra galera da yoga. Adivinem demais vocês. Deixa eu lá. Tira. Aê. Segura. Abaixo. Ombro pra baixo. Alombra dentro da pés, ó. Força o ombro pra baixo. Puxa, puxa. Aê. Dá só uma espreguiçadinha. Afastou. Vem na frente. Alô. Uh. Relaxa. Deu, né, turma? Obrigada. Até o próximo. Até o próximo.